As meninas cantando bonito, é as irmãs Barbosa, vamos lá ó Robertinho Que beleza, tá aí, vai tirando dama Sanfona chonada, tocada de jeito Machuca no peito, traz inspiração Sanfona goiana, que tanto ouvi Me lembro de ti, dói meu coração Recordo as mães de saudade e quente Os beijos ardentes, perdidos em alguém Me vejo de volta na tarde serena Como aquele moreno que foi o meu bem Sanfona chonada, não chore assim Tem pena de mim, que sou demais E essa saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás Sanfona chorando em Goiás Tem pena de mim, que sou demais E essa saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás É de uma sanfona chorando em Goiás E essa saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás E o triste chorando em Goiás Sanfona chorando em Goiás Me lembra o moreno que foi meu amor Tem pena de mim, que sou demais E essa saudade que não me abandona Fala, rapaziada, que beleza Tá aí, tá aí as meninas cantando com mim